Meu Deus Eu sei que ele persegue este amor É uma longa tortura Eu prefiro morrer Na terra, aqui se faz, aqui se paga Pois pensei que estou pagando O que fiz, ó minha amada Meu Deus, eu pergunto a todo mundo Por onde anda meu amor, eu não sei Brigamos sem querer por nada O seu nome, trago no meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volte por favor Eu a chamava de querida Minha flor Agora pergunto a todo mundo Por onde anda meu amor O seu nome, trago no meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero que digas a ela, meu Deus Que ela volta por favor Eu a chamava de querida Eu a chamava de querida